Vá! Paparapapapapapa Paparapapapapapa Paparapapapa Paparapapapa Paparapapapapa Paparapapapapa Como eu queria ter a expressão exata Pra confessar o que nunca disse a ninguém Do fundo da minha gônada Eu lhe juro, meu bem Eu prefiro você a qualquer vira-lata Eu prefiro você Eu prefiro você Eu prefiro você a qualquer vira-lata Eu prefiro você Eu prefiro você a qualquer vira-lata Foi! PAPARAPAPAPAA PAPARAPAPA PAPARAPAPA Com todo o prazer eu lhe daria Mais de um terço dos meus neurônios Ou metade dos meus nefrons Que tal contanto que você jamais me beijasse depois Depois de ter tomado aquele café preto Depois de ter tomado aquele café quente, amargo e preto Oh, minha pobre próstata inerme Oh, minha pobre próstata inerme Oh, minha pobre próstata inerme Por que fazer sofrer a minha pobre próstata inerme Oh, minha pobre próstata Oh, minha pobre próstata Oh, minha pobre próstata Oh, minha pobre próstata